Daqui a pouco as emoções de Dayane, daqui a pouco tem Dayane com o Brasileirinho. Esse é o solo no Rio Centro, a primeira atleta a se apresentar no solo americana, Alicia Sacramone. Falamos no Sport TV, no Sport TV 2. Você no Sport TV que acompanhou as emoções do tênis, volta a acompanhar as emoções da ginástica artística aqui no Rio de Janeiro, direto do Rio Centro. E daqui a pouco tem o Brasileirinho, daqui a pouco tem Dayane. Estamos acompanhando o Sacramone dos Estados Unidos. Essa ginasta é uma das melhores ginastias dos Estados Unidos no solo. E o técnico disse que ela só viria para fazer essa prova, para ser comparada com a campeã do mundo que é a Dayane. Olha lá, até agora está indo muito bem. Aí dupla pirueta em meia, bate, pirueta para frente. É uma acrobacia dificílima. A série muito limpa, bem executada. Aí o salto ginástico com pirueta. Duplo mortal carpado. Olha, muito boa a prova da ginástica americana, Alicia. Muito boa. Aplausos para ela. É melhor a duração do exercício. Não pode ser menor do que 1 minuto e 10 segundos. Nem maior que 1,30. Aí, Alicia Sacramone. Você no Sport TV, no Sport TV 2, acompanhando a ginástica amanhã às 9h30. Não perca as finais. Vale a sua torcida. Daqui a pouquinho tem Dayane dos Santos apresentando pela primeira vez o Brasileirinho aqui no Rio de Janeiro.